Comentário de Laudelino Sardar E aí, professor? Mas, Marcelo, essas coisas que fogem a compreensão do cidadão brasileiro O Superior Tribunal Federal determinou que José Arruda Todo mundo conhece José Arruda, que foi governador do Distrito Federal Que apareceu com aquela mala de dinheiro, né? E que é candidato novamente O Supremo Tribunal Superior determinou que ele continua com a ficha suja Não pode ser candidato Mas José Arruda continua fazendo campanha E lidera as pesquisas, gente O Partido, o PR, o Partido Republicano Quer outro candidato Mas ele disse que não, vai aguentar isso Ele que manda Vai esperar até uma decisão do Supremo Que pode ir além do dia 15 Que é o prazo máximo para substituir candidato Mas sabe quem é que seria? Que iria substituir José Arruda como candidato a governo A sua filha, aliás, a sua mulher, Flávia Pérez Virou rotina, né? Como também o Rorí, Joaquim Rorí Como é que existe com a sua mulher? Só que não mesmo, né? Agora está lançando a filha A Liliane Rorí Pelo PRTB Candidato ao governo Eu não sei como é que se pode chamar isso Ou de uma oligarquia do mal, né? Não é possível que a nação ainda viva Na dependência desses trastos políticos Não se consegue se renovar Mas é impossível, gente Eu coloco também aqui É um caso que Que nem Não, as pentecostais Conseguem responder isso aí e explicar Muito menos psicólogos Mostra, não? É, esse negócio aí Aliás, coincidentemente Agora está passando uma matéria Na televisão aqui do Sr. Arruda Falando disso que você está dizendo aí O... Esta... Esta... Vamos dizer assim Este banco de reserva, né? Que inclui mulher e filha Seria uma boa... Uma boa conversa do Arruda Do Arruda com o Dunga, né? Porque o banco de reservas É bom do Arruda, né? Está sempre Alguém ali de plantão da família, né? É um absurdo Mas o... Alô? Diga, pode falar Eles estão te ouvindo Não, mas mudando de assunto Para não tomar o teu tempo Que é curto Nesse período O... Não sei Ele anunciou ainda há pouco Que os representantes Da classe de empresariais Estiveram com o presidente Da Infraero Gustavo do Vale, né? Em Brasília Para discutir O velho e surrado problema Bom ter sido Na realidade Aeroporto Que a ponta também Está lá pedreira Mas com outras Péus É outro Outro ângulo Que é o governo Que está morando Está Está muito lento Na decisão, né? É conversa Claro que a empresa Construtora é a mesma, né? A empresa Construtora é a mesma A empresa E o presidente Da Infraero Admitiu Que a empresa Foi lenhente Com as empreiteiras De obra Com as empreiteiras Da obra Do aeroporto Eu diria Que ela não foi Lenhente Ela foi irresponsável Ela foi omissa Porque com certeza Eu volto a dizer A Infraero Não faria isso Em São Paulo E o Rio Grande do Sul E nem na Bahia Aqui ela faz Porque a nossa Representação política É inexpressiva Ontem Só o senador Cassio do Maldão Estava lá Juntamente com o representante Da Câmara dos Vereadores Ó gente Nem em época de eleição Deveriam estar lá Todos os deputados federais Senadores Além do prefeito Do governador É a pressão política Que resolve Brasília Agora sei o que vai acontecer Marcelo A Infraero Está empurrando com a barriga A rescisão do contrato Com a espaço aberto E não vai rescindir Não vai rescindir Eu aposto aqui Que a espaço aberto Vai fazer uma nova proposta A Infraero vai aceitar E vai tocar obra Para parar daqui a pouco Mais adiante Esse é o problema É o mal que existe Diante da Catarina É que por serem obras federais O governo do estado Se torna um mix Não deveria E nem as representações políticas Deveria exigir Aqui quem manda É o governo do estado Não é o governo federal Nós somos uma federação Deveria fazer É uma pressão Inclusive exigir Ou a Infraero Faz esse negócio Ou vamos estadualizar O aeroporto Vamos requerer isso Na justiça Por que não? É uma boa ideia É uma boa ideia Claro Vamos estadualizar Agora o que não pode É continuar Nessa pendenga O cara O presidente Aquela Aquela cara Mofo Mofo Chegar a dizer Atomos lenientes Que lenientes Vocês foram irresponsáveis Você não sabe Tem que sentar Faz parte do Brasil Isso tem que ser feito Esse tipo de pressão Agora não aceitar Sentaram lá Os representantes Sem expressão política Esperando que ele E ali Isso tudo E não se fez nada Por que? Porque ninguém Tem poder de bater na mesa Que é isso Minha gente É por isso Nós somos um estado Assim Não adianta elogios Nós somos um estado Boa educação Na saúde No estado Não interessa isso Não interessa Interessa uma força política Que consiga resolver Os nossos gravíssimos problemas De infraestrutura É isso que é preciso resolver E aí A reclamação Tem endereço certo Os representantes Políticos De Santa Catarina No Congresso Nacional Não tem Não tem Como sair Inexpressível Representação inexpressível É Não tem Os que eles fazem Que querem O presidente Ele está na sua Burocracia burra Acomodado Na sua burocracia burra Pode ser que comece Aqui há 90 dias Ah não Pode ser que comece amanhã E a impressão Que dá Sardar É que Não há ninguém Com coragem E autoridade Para puxar a orelha Desse homem Não tem Não tem Não tem Porque o que o governador Deveria fazer Liga para a presidente Dilma A presidente Dilma Isso aí está índice sustentável Exatamente Aí já a presidente Dilma Que é uma boa gestora Pelo menos Chamar o presidente Eu quero isso aqui Resolvido Já 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 Exato Mas não Agora Se ele foi leniente E fez vistas grossas Para um problema O problema era infra-aéreo Mas nós somos Mais lenientes ainda Nós somos omissos Porque a nossa representação política Deveria estar Pressionando em Brasília No sentido de que De exigir soluções rápidas E eficientes Esse que é o problema É verdade Tens toda a razão E aí fica lá Tudo parado Tudo parado Fica tudo parado E aí Brasília não está nem aí Está aí E por quê? E tem um detalhe São esses deputados Senadores Que pegam o avião Toda semana aqui E para isso eles olham Quem sabe porque eles pegam De manhã cedo Vão vir para Brasília Ou alguns Vão até De bons particulares Isso é um absurdo Eles não estão nem chegando Para os problemas Que eles vivem Na cidade Esse é o grande problema A mesma coisa Aquele aeroporto de Aguaruna Que não sai do papel É impressionante A incapacidade Do governo Das forças políticas De equacionar Abreviar Aquilo lá Realmente É uma vergonha Mesmo Uma vergonha O aeroporto pronto O governo anunciou Para janeiro Para janeiro a solução E não resolve Coisa inexplicável É inexplicável Acho que o sul Deveria se unir E dar prazo Determinar Dar prazo Para o governo Entra com a ação É o que a sociedade civil Deveria fazer Pressionar na justiça Em qualquer lugar Não é obrigado a fazer isso É O fato é o seguinte A gente vê No horário eleitoral gratuito A completa Falta De ideias De criatividade De projetos concretos Ficam nessas promessas Genéricas De saúde Educação Transporte Mobilidade Sou a favor disso Vou lutar por não sei o que E o aeroporto Aliás Eu diria até Que o discurso Das campanhas eleitorais São compatíveis Com a realidade Para se dizer São Somornos Somornos Discurso sem vida Discurso repetitivo Não foge da realidade De Santa Catarina Nós vamos continuar Tendo uma representação Inexpressiva Porque eles não sabem Nem o que é o poder Legislativo Numa nação Não sabem Não adianta Eles acham que é Para ir lá Pedir dinheiro Para resolver o problema De forqueirinha Problema de Chapecó É a intermediação Entre uma comunidade E o governo Para resolver o problema Quem tem que resolver o problema É o executivo Nós temos que cuidar de leis Esse é o problema Sardar Agora há pouco O Jordan me falou Um negócio aqui Que é Está na boca do povo E é absolutamente verdade Esta é a campanha Do Control Alt C E o Control Alt V Porque eu nunca vi Tanta cópia De programa de campanha De um para outro partido Eu nunca vi Mas é tudo igual Eu não sei quem é Que está copiando de quem Afinal de contas O problema é que Nós não estamos copiando As coisas iguais Copiando o óbvio O óbvio político É coisa horrível É um negócio Que realmente É constrangedor Bom Os candidatos Deputados estaduais Federal É uma sessão de humor Com as sessões aqui E ali É uma sessão de humor E os candidatos Ao Senado E ao governo Esta falta De criatividade Conversas Genéricas Eu acho que o que eu queria fazer Devíamos criar um padrão Para mostrar os candidatos Ao parlamento Por exemplo Basta a fotografia E aquele carimbo Ficha limpa Ficha suja Ficha limpa Ficha suja Porque o discurso Não dá para ouvir mais Ninguém consegue inovar Uma coisa nova O discurso Ah porque eu fiz isso Eu vou fazer aquilo Eu prometo aquilo Não adianta isso E não sou capazes Nem de analisar A situação do Brasil Analisar Nada disso Eles entram com promessas Absurdas Mais uma vez Nós estamos chegando Ao final do processo eleitoral Quem sabe Quem sabe Não tem muita perspectiva Para amadurecer Daqui a 200 Vamos ter outra eleição Quem sabe Com promessas Para resolver o problema Da cidade Eu estou prometendo Desde 1915 Vamos acreditar Vamos acreditar Que algum dia resolve É Tá certo É 1915 É uma data É Uma data realmente Interessante De lá De lá para cá Que coisa A gente A gente faz piada O jornal Estado O jornal Estado Registrou Nasceu em 1915 É E registrou As promessas De políticos Para Florianópolis E registrou Obviamente O que Ircílio Luz Como governador Queria fazer Na ilha E não deixaram ele fazer Que era uma ilha De contorno A ilha Quem era o governador Na época Não lembro Já vale a lembrança Então aqui Já O Sardar Junto com alguns Outros colegas Estão organizando Um livro Sobre a história Do jornal Estado E Por isso Você está a referência De 1915 Então tá Eu e o Mário Estamos coordenando Uma publicação A ser A ser escrita Por 53 jornalistas Que vivem o jornal De 72 A 85 86 86 86 86 86 Pô Então Parei um pouquinho Mas aí aumentou Um ano Então Eu achava Que era 85 Eu acho que é 85 Acho que eu me perdi O Mário O Mário Tem memória melhor Do que a minha Não Porque se for 86 Eu estou dentro Não Eu pensei que você não estivesse fora Obviamente Tá bom Então Mas o detalhe é o seguinte É que Eu não fui gozado Que em 1915 Estávamos em guerra Ainda sabias A guerra do Contestado Só terminou em 16 Ah Pois Então Entendeu Que coisa interessante No começo Da década de 20 Ercílio Luz Queria realmente Construir uma avenida Para contornar a ilha Se ele tivesse construído Não teria ocorrido Essas invasões absurdas Tem gente que construiu O caso Em cima de areia De praia Então Não teria A vida mais Não deixaram ele Construir Porque era um absurdo Gastar dinheiro Com a avenida De contorno a ilha Na época Agora o Sardato Viste aí o noticiário O anúncio Da prefeitura Que vai abrir Licitação Para a contratação De uma De uma empresa Que vai começar A demolir imóveis Irregulares Na ilha Mas eu acho Marcelo Que não há outra Alternativa na prefeitura Senão o prefeito Vai ter processado Porque A lei Existe E já foi aprovada Pelo sujado Já está Já passou pelo supremo Não tem mais retorno Quem que realmente Construiu Depois de 2015 Tem que realmente Agora Cite Um detalhe É o seguinte Se essa Propriedade Irregular Recebeu O alvará Da prefeitura Aí o negócio Fica feio É Porque quem Vai pagar É verdade O prejuízo É Aqui as Zonas Que serão Alvo Destas demolições Segundo a Florã É a Lagoa da Conceição A Costa da Lagoa Naufragados E o Norte da Ilha Também Pois é Mas se essas casas Tiverem Tiverem hábitos Como é que fica Quem vai pagar Despesas Da destruição Desses imóveis Quem vai indenizar O proprietário Se ele construiu Se tiver Habitse É um problema Danado É um problema Danado Claro que não é problema Dessa prefeitura Atual Dessa administração É um problema Que é aval Dado Por Também Mas é um problema Público Municipal Quem deu Não interessa É da prefeitura Independente Do que deu Quem deu É o órgão jurídico É isso aí Tá bom professor Só queria lhe Dar uma boa notícia Aqui Eu ontem Dei uma olhadinha Nas estatísticas Da rdbrasil.net E a O comentário Do professor É um dos mais Assistidos Viu Da rdbrasil Estamos colecionando Uma boa audiência Com a Presença do professor Aqui Fui emocionado Com essa É legal Vou te mostrar isso Qualquer hora Dessa Afinal de que defender Os nossos direitos E a nossa cidade É uma coisa Que tem o aval Da população Tá joia Professor Até amanhã Até amanhã Um abraço Bom dia pra todos Este o professor Jornalista Escritor Laudelino José Sardar Articulista Aqui da rádio Guarujá Sempre presente Nesta hora Aqui Do nosso Programa